Olá, seja muito bem-vindo a mais um Gestão em Ação, um programa produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratiga e reproduzido pelas emissoras Três Fronteiras de Nanuki, TV Sistec e Super Canal TV, também disponibilizado nas plataformas digitais. Mais uma vez falaremos de gestão, e gestão nas mais diversas áreas. Em nosso último encontro falamos de gestão da memória, e hoje falaremos da gestão do ensino com nossos filhos. Esses últimos meses de pandemia mexeram com todos nós, alteraram nossa rotina, nossa maneira de ver e sentir o mundo, e claro, trouxeram reflexos em todas as nossas atividades, inclusive nas profissionais. Para os nossos filhos e netos, em relação à educação, ao ensino, com certeza não foi diferente. Eu tenho certeza que algo está diferente com as suas crianças em relação à escola. Eles ainda estão no ensino remoto ou já voltaram às aulas presenciais? Mudaram de escola, mudaram de série, estão repetindo o ano? Não importa, independentemente de qualquer uma dessas questões, eles certamente são pessoas, crianças diferentes em relação ao ensino neste momento. E se antes da pandemia gerar a educação dessas crianças já era algo muito necessário, agora passou a ser fundamental. Se a escola dos seus filhos já estiver funcionando no modo presencial, é muito importante que eles voltem a frequentar o mais rápido possível. Não que o ensino remoto não seja algo bom, mas nessa etapa da vida deles, com certeza, ele não atende integralmente às suas necessidades. Os relacionamentos diretos com os colegas, com os professores, com o ambiente, fazem parte do processo de aprendizagem e conseguem fazer a diferença na formação dos alunos. Além disso, a educação das crianças também precisa de gestão para o pai da família. Não se deve esperar chegar o último dia de aula para conferir o boletim ou receber da escola a informação de que algo não foi bem com eles. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental. Muitas questões podem ser resolvidas antes que se torne uma enorme bola de neve, antes que se transforme em um grande problema. Uma boa gestão da educação significa sempre melhores resultados. Estudar e aprender são importantes para o futuro dos nossos filhos e significam, com certeza, melhores condições para um futuro próspero e feliz. Ter uma participação ativa na escola, não procurar a direção, a orientação pedagógica ou o professor apenas na hora dos problemas, pode fazer uma grande diferença no resultado do processo ensino-aprendizagem. Atuar como gestor educacional pode fazer uma grande diferença no futuro pessoal e profissional das nossas crianças. Pense nisso. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.